Você tá no canal querida planta? Gente, olha que coisa mais fofinha! Minha bromélia tá dando várias mudinhas, tá cheia de filhotinhos aqui e essa é uma boa hora pra eu mudar de vaso, esse vaso tá ficando meio pequeno mesmo então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso, qual substrato eu vou usar como eu vou fazer a adubação pra incentivar essas mudinhas a continuar crescendo Antes de qualquer coisa, deixa eu ensinar pra vocês como que funciona essa planta a bromélia vai floreir uma vez na vida dela e depois disso ela vai morrer então o instinto de sobrevivência da planta é soltar mudinhas novas tá vendo? Tá cheio de plantinha nova aqui só que se eu separo essa mudinha agora, ela não vai sobreviver, tá muito cedo a muda tem que estar pelo menos um terço do tamanho da planta mãe mais ou menos esse tamanho aqui, ou a metade da planta mãe daí ela tem mais chance de sobreviver, então agora tá muito cedo ainda assim, se eu deixo esse vasinho aqui parado no tempo qualquer ventinho que bate, acaba derrubando o meu vaso, vai ficar muito instável então se eu quero espaço também pra essas mudas se desenvolverem melhor é hora de eu mudar de vaso aqui no meu substrato eu vou colocar substrato próprio pra orquídea e as minhas bolinhas de argila que eu gosto tanto pra drenagem do solo eu acho esse substrato pra orquídea meio pesado, sabe? ele vem assim com a terra e um pinus, mas se eu não coloco as bolinhas de argila ou pedra ou o que for a água não drena muito rápido, então eu tô pondo tá aqui meu vasinho um pouco maior e a gente vai tirar todo esse substrato que veio na bromélia aliás, eu queria dizer que você que tem uma bromélia novinha, que nunca floriu não necessariamente ela precisa florir pra depois começar a soltar mudinhas eu já ouvi casos da bromélia que nunca floriu dar mudinhas antes e só depois florir mas não é o caso da seminha, então eu tô separando aqui o substrato e eu vou ter que lavar isso aqui lavei a raiz da planta e esse aqui foi o melhor que eu consegui fazer, dá uma olhada tá até no formato do vasinho, tava na hora de mudar mesmo então eu peguei o vasinho vazio e enchi até metade com o substrato que eu montei com vocês é só colocar a planta e completar até o topo o vasinho tá pronto, é só apertar dos lados pra não ficar ar preso do lado da planta e eu quero mostrar pra vocês que do jeito que entra a água nesse vaso ela sai por baixo, ela sai super rápido mas quando vocês forem regar a bromélia de vocês, na verdade não é assim que a gente faz a gente coloca a água no centro da planta, num copinho que ela tem e deixa a água ali é assim que ela é regada agora adubação eu vou usar adubo de orquídea mesmo adubo foliar nas folhas e é isso que vai manter as mudinhas saindo